Como aprender violão do zero com repertório de Kirtan? Oi, eu sou Shuba Maia, músico, violonista e arte-educador e preparei uma super aula online aberta dia 24 e 25 de agosto que vai te mostrar como tocar violão do zero com repertório de Kirtan. Como aprender violão com esse tipo de repertório. Então, fica aqui o convite, tem um link aqui embaixo se inscreve para a nossa aula aberta gratuita do dia 24 e 25 de agosto e se você conhecer alguém que gostaria de aprender sobre isso aprender violão tocando Kirtan passa adiante, convida, é só clicar na sua casa se inscreve aqui e você vai receber mais informações. Valeu, bem-vindo, um abraço, nos vemos, até mais. Tchau, tchau!